Deu um arrocho no peito Quando passei em Campinas, dava pena, dava dó No trevo de Americana, pensei não vou aguentar De Limeira até Araras, fui chorando sem parar Numa parada em Leme, dei um alô à plateia Foi lá em Pirassununga que eu tive uma boa ideia De parar em Ribeirão, tomar um chope gelado De lá eu passei em Franca, comprei uma bota invocada E na festa de Barreto, cheguei muito apaixonado A saudade é um prego, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um frangelo A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando um frangelo A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando um frangelo A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando um frangelo De Uberaba, Uberlândia, fui contemplando a beleza Tanto um tapa na saudade, ouvindo moda sertaneja Cidade de Araguari, no meu pranto ela é prova Fui curar minha ressaca nas águas de Caldas Nova Tem coisas que a gente pensa, coração fica doente Pensei na lua de mel na pousada do rio quente E no trevo de morrinho chorando igual criança De encontrar lá em Goiânia eu vou cheio de esperança E se na linda Goiânia eu não encontrar ninguém Amanhã bem cedo eu sigo com destino a Belém Vou até no fim do mundo, mas quero encontrar meu bem A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um fragelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um fragelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um fragelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um fragelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um fragelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um fragelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um fragelo